Que beleza é sentir a natureza Ter certeza pra onde vai e de onde vem Que beleza é lidar a pureza E sem medo distinguir o mal e o bem Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza é saber o seu nome Sua origem, seu passado e seu futuro Que beleza é conhecer o desencanto Viver tudo bem mais claro no escuro Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Abra a porta e vai entrando Felicidade vai brilhar no mundo Uh, 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 que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Um, uh, uh, que beleza Um, uh, uh, que beleza Um, uh, que beleza Que beleza Que beleza Que beleza